Mas deixa eu ler o comentário aqui que é interessante Do Gleider Gleider Fernandes, ele escreveu aqui o seguinte Olha que curioso Fala Chico, esta semana Saí dos grupos do Royal Riders E o Royal compra e venda Cansei Que povo bobo Acaba queimando a marca Fazem jus ao apelido de Royal Sheinfielders E aí Eu vou Eu lamento muito, sabe Gleider É uma pena Hoje a marca que tem proprietários Mais tóxicos do Brasil São os proprietários De Royal, obviamente Que eu não posso generalizar Eu não posso dizer que são todos Mas destes que estão Nos grupos, sim Eu generalizo Todos são tóxicos Todos, 100% Desses grupos é composto por pessoas Tóxicas Pessoas que realmente elas se Pegam a marca De uma forma desesperada Para poder se sentir parte de algo Elas não estão ali Para poder ajudar umas às outras Elas estão ali para se autoafirmar Ou por uma necessidade de andar em grupo Ou uma necessidade de se Se apegar a algo Porque a vida é muito estranha Não tem mais o que fazer na vida Então elas se apegam a isso aí E a maioria fica tirando foto de placa Foto de alguma coisa Mas Realmente viver a própria vida E rodar com a moto E não ficar olhando a vida dos outros E se incomodando com a opinião alheia Não fazem Então realmente E é uma pena eu dizer isso Porque eu como proprietário E Royal Schinfrilder Eu fico envergonhado disso Porque é uma moto excelente É uma moto que Hoje eu posso dizer tranquilamente Que todo catálogo está alinhado Está legal As motos são boas Eu recomendo todas Todas eu recomendo Gosto das motos Tenho uma paixão Pelas motos Sou proprietário ainda De duas Já vendi uma E vendi rápido Desvalorizou para o baralho Vendi a preço de CG Mas Vendi Vendi com Muita tristeza Que foi a Himalaya Que eu tenho a síndrome de Estocolmo Mas eu estou Me segurando Para não vender as duas Mesmo Sem fazer Não vou fazer mais conteúdo delas Mas Meus amigos próximos Sabem disso Que eu estou Me segurando Para não vender As minhas outras duas Porque eu gosto da marca Eu gosto das motos Mas ainda assim Eu não preciso ficar Me juntando em bando Em grupo Para ficar me autoafirmando Tirando foto de mesa de café Ou indo tirar foto de placa Ou ficar incomodado Com a opinião alheia Eu simplesmente Eu rodo com as minhas motos Eu uso as minhas motos Sem me preocupar Se Bezinho Acha que a moto é uma porcaria Se o fulaninho Está dizendo que a moto não presta Ou se o outro Está dizendo que a moto é muito boa Que é a melhor moto do mundo Esse é um emocionado Provavelmente Sabe aqueles virgem? Virgem O virgem Que pega a primeira Namoradinha Ou o primeiro namoradinho Aí pegou O primeiro namoradinho Pegou Ficou Dei uns beijinhos Aí disse Meu Deus É o melhor beijo do mundo É o melhor namorado Ou namorada do mundo É isso Aqueles virjão Sabe? Royal Winfield Proprietário de Royal Winfield Em sua maioria Agora eu vou generalizar Eu vou ser duro com vocês Aí Schinfelders Vocês são um bando de virjão Sabe aqueles virjão? Nunca deu um beijo Bever Virgem de boca É isso Vocês são um bando de virjão Velho Dá até vergonha Eu hoje Às vezes Quando eu vejo um bando de gente Andando de Royal Vixe, mas olha os virjão ali E eu sou um Schinfelders Mas virjão eu não sou não Eu sei que a moto É manca É pesada É... Não vale nada Desvaloriza Mas dane-se Eu quero usar E eu sei que dá vergonha Quando se anda em bando Com essa moto Por quê? Um bando de virjão Então, caras Melhorem Parem de se incomodar Com a crítica alheia Inclusive com esta crítica Que eu estou fazendo Simplesmente rodem com suas motos Vão ser felizes Voam em borboletinhas Sejam felizes Saem desses grupos Esses grupos não fazem nada A não ser criar mais toxicidade Vocês não permitem Que as pessoas entrem no grupo Para simplesmente dizer assim A moto é ruim mesmo Você já exclui a pessoa A pessoa está com a dúvida legítima Mas vocês não permitem Que a pessoa faça uma pergunta legítima Porque vocês já estão tão Insanos Com essa marca Que vocês se sentem Pertencentes Que vocês não sabem Ouvir críticas Então eu digo para você Amiguinho Amiguinha que quer comprar Uma Royal Eu estou dizendo Nunca Nunca E eu vou falar pela terceira vez Nunca Entrem em grupos De Royal Winfield Vocês vão se decepcionar Vocês vão ficar Aterrorizados Ou aterrorizadas Com a tamanha toxicidade Que tem lá dentro São pessoas São pessoas São pessoas extremamente Despreparadas São pessoas Desequilibradas São pessoas Dependentes Da marca De uma forma Vergonhosa Então Não façam parte disso Vivam suas vidas Peguem suas motos Rodem por si só Rodem Sejam felizes Peguem a moto Não andem em bando Rodem sozinhos Ou com suas esposas Esposos Sejam felizes Não precisa andar Junto com ninguém Agora Tem exceções Tem grupos legais Eu conheci uma galera De Campinas Muito legal Que eles não são Mais Royal Riders Mas Eram Royal Riders Aí saíram Formaram outro grupo Galera bem legal Conheço o povo Lá de Campinas Que anda de Royal É uma exceção Tá É uma exceção Mas Todo o resto Que eu conheci Difícil Tá Difícil Porque a galera É tóxica Então Você que comprou Uma Royal Assim que a concessionária Lhe botar num grupo De Royal Riders Saia Não fique Porque você vai Se decepcionar E você vai chegar Ao ponto de vender A moto Como alguns colegas Já relataram Por causa Dessas Dessas pessoas Mas Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.